Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui pra trazer pra vocês o trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é o que? A sequência do Breath of the Wild, lá o jogo que saiu pro Nintendo Switch, é aquele Zelda que todo mundo amou, eu incluso nesse todo mundo, né cara? É um jogaço, um dos melhores jogos que saiu aí nos últimos anos, cara, com certeza, e eu ouso dizer um dos melhores jogos da história, esse jogo é muito bom, eu adoro esse jogo, ele é sensacional E a gente tá aí pra ver agora o trailer da sequência, já tinha sido anunciado algumas coisas, mas o nome do jogo ainda não tinha sido anunciado, agora foi anunciado como Tears of the Kingdom, né cara? As lágrimas do reino, e pelo trailer a gente pode ver que o foco vai ser de novo nessa liberdade que você explorar o mapa, tem, parece, jeitos novos aí de você, né, se mexer por esse mapa aí, né? De você transitar por esse mapa, muitos ligados ao mundo dos céus, então tem bastante coisa nas nuvens, parece que vão ter novos lugares aí pra você visitar nas nuvens, Então tem, parece, habilidades novas que vão te ajudar a subir, né, aí pra esse lugar mais alto aí, e também a transitar por ele, né? Você conseguir voar, escalar melhor, e esse tipo de coisa aí, que honestamente tá maravilhoso, e eu acho que vai dar realmente uma engrandecida muito no jogo do Zelda, no Breath of the Wild, né cara? Então tá aí, essa é a novidade, e a maior novidade, óbvio, a data de lançamento também foi revelada, que vai ser dia 12 de maio de 2023, então 12 do 5 de 2023, no final ali você vai ver 5 do 12, tá? 5 do 12 de 2023, mas é porque lá nos Estados Unidos eles usam, né, essa forma diferente aí de botar as datas, Mas é dia 12 de maio, tá? 12 do 5 de 2023, galera, então, mano, sensacional, tá? É, e é isso aí, tá perto, né, falta poucos meses aí, uns 6 meses pra gente poder ter esse jogo nas nossas mãos aí, 6, 7 meses, Então, mano, é isso aí, vamos esperar e vamos nos torcer aqui pra que seja um jogado, eu acho que vai ser, tá? Porque difícil os caras errarem aí a mão, Zelda geralmente é um jogo bom, e esse último foi sensacional, então ele já tem uma base muito boa, né? Eles só vão adicionar coisas novas aí, essa base fenomenal já que é do Breath of the Wild, então eu tenho certeza que vai ser um jogado. Mas é isso aí, deixa aí nos comentários o que você achou, gostou, não gostou, tá esperando muito, não tá? Quero saber a opinião de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...